Nós vamos entrar pra ganhar em todos os campeonatos, hein? Nesse daqui pra frente só vai dar galo. Ô Rubens, vocês têm falado muito que fazer futebol com gestão dá certo. Quando é que virou essa chave, essa curva no galo? Ô João Vitor, eu acho que a gente foi virando, né? Eu acho que em 2020 começou a virar e 2021 foi sensacional. O trabalho do Sérgio com ele é maravilhoso. Essa turma toda colaborando, a equipe toda. Dá certo, dá certo. O vice-presidente, doutor Zé Murilo Procopio, falou que esse ano era pra plantar pra colher ano que vem. Já que já colheu esse ano, o que que colhe o ano que vem? É o que a gente quer colher agora todo ano. Acabou, vamos colher. Nada mais que colher todo ano. Qual que é a sua mensagem pro torcedor do galo, Rubens? Continuar apoiando. A torcida do Atlético fez a diferença esse ano e vai fazer sempre. Essa torcida do Atlético não tem gol. Vamos manter essa torcida aí quente igual a ele. Parabéns, parabéns. Obrigado. Obrigado.